Os Condenados da Terra de Frans Fanon. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar poucos trechos dessa obra que eu achei muito interessante. Fiz várias marcações, mas eu não vou comentar tudo, porque sei que mesmo comentando poucos trechos, esse vídeo vai ficar longo, porque eu sempre faço vídeo longo. E por mais que eu tente diminuir, não dá. Às vezes eu quero discutir, apontar algumas coisas, comentar algumas coisas e acaba ficando bem maior do que eu gostaria. Então, não vou comentar tudo. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, querido mundo. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Eu já fiz um vídeo sobre outra obra do Fanon, Peles Negras e Máscaras Brancas. Então, se você tiver interesse pelo tema, dê uma olhadinha aqui. Mas eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse, porque eu acho que tem alguns elementos mais interessantes, porque tem um pouco da experiência prática dele. Ele faz uma análise das psicopatologias, do efeito da guerra em países colonizados, de guerra pela independência da colonização, com base na experiência dele própria. Porque ele foi médico lá em Argélia, durante a luta da independência da França, lá na década de 50, parece. Ele, infelizmente, morreu jovem. Ele morreu com 30 e poucos anos, com leucemia. Ele era médico, psiquiatra, filósofo e tudo mais. Um pan-africanista, um militante do pós-colonialismo. Ele era marxista. Ele foi aluno do Emé César. Então, ele é um pouco um discípulo, digamos, de Emé César. Ele compactou todas as mesmas ideias de Emé César. E você não sabe de quem eu estou falando. Emé César foi o que escreveu o discurso sobre a colonização, que eu também já fiz vídeo. Vou deixar aqui para você dar uma olhada. Por que eu gostei do Fanon? Gostei também do César. Mas o César começou a ler o discurso. O discurso foi um discurso que ele proferiu lá na Assembleia da ONU. Não que seja pouca coisa, mas o discurso é bem contundente. Amei aquele discurso e tal. E ele tratou de vários aspectos relevantes. Comparou a colonização com o nazismo. Chamou praticamente os nazistas. Chamou os europeus de nazistas, praticamente. Todos eles, né? Tipo, vocês estão reclamando que o Hitler fez, mas vocês estão reclamando agora porque ele fez com brancos. Vocês fizeram a mesma coisa com os negros, né? A Europa é indefensável. Então, isso é um discurso contundente, super relevante. E o Fanon, o que ele despertou em mim? Eu acho que foi o primeiro autor que me fez pensar de maneira muito mais aprofundada e sistematizada sobre essa questão, sobre essa condição do colonizado, do psiquismo do colonizado, digamos assim. E é claro, porque ele era psiquiatra. Então, ele fazia análises psicanalíticas, inclusive. Então, ele estudou e escreveu muito sobre efeitos patológicos, né? Comportamentos sociais de colonizados, né? Os efeitos emocionais da colonização numa perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar. Então, eu gostei bastante desse autor. E essa característica aparece bem mais aqui do que em peles negras e máscaras brancas. Antes de mais nada, ele era um grande admirador do Sartre. Então, ele sempre manifestou interesse em conhecer Sartre. Queria, sei lá, pagar, sei lá, quantos mil francos para ficar uns 15 dias conversando com Sartre o tempo inteiro. E eu acho que eles tiveram... Eu não sei se eles tiveram possibilidade de se encontrarem presencialmente. Não sei se eu sei que eles trocaram muitas cartas. E o Sartre fez o prefácio para essa obra aqui. E, inclusive, essa edição, o texto do Sartre está aqui. Mas não é como prefácio, como pós-fácio. Por que que isso acontece? Eu fiquei sabendo... Até procurei agora para fazer o vídeo para vocês, mas não achei. Eu fiquei sabendo que, depois que o Fanon morreu, a esposa dele tirou os prefácios do Sartre das edições, porque o Sartre, acho que tomou um posicionamento político que era totalmente contrário ao que o Fanon defendia. Enfim, por alguma razão política, de divergência ideológica. E aí, algumas edições brasileiras vieram sem este prefácio. Nessa aqui, eles republicam o texto do Sartre, só que como pós-fácio. Depois eu vou destacar aqui uma partezinha do pós-fácio, do que que o Sartre fala. O que que eu começo a destacar? Primeiro, eu vou ler aqui os títulos dos capítulos. Sobre a violência, o capítulo 1. Depois, Grandezas e Fraquezas da Espontaneidade, o capítulo 2. Desventuras da Consciência Nacional, o capítulo 3. Sobre a Cultura Nacional, o capítulo 4. Guerra Colonial e Distúrbios Mentais, o capítulo 5. Este capítulo 5, que eu achei bem interessante, porque é aqui que ele apresenta narrativas, histórias, situações que ele presenciou lá durante a guerra de libertação da Argélia. Então, assim, são relatos com personagens e ele analisa, faz uma análise do comportamento desses efeitos psicossomáticos da guerra. Não da guerra, necessariamente, do colonizado, porque a guerra era por conta da colonização. Os efeitos psicossomáticos daquela condição toda. Eu gostei bastante deste capítulo. E eu vou comentar um trechinho aqui do capítulo 1, que é a questão da violência. O que ele começa falando? É o capítulo de abertura. Ele fala assim, a descolonização é sempre um fenômeno violento. A descolonização é simplesmente a substituição de uma, entre aspas, espécie de homens por outra, entre aspas, espécie de homens. Sem transição, há a substituição total, completa, absoluta. Vou ler outro texto. Ele começa assim, de maneira bem contundente. Ele fala assim, Apresentada em sua nudez, a descolonização deixa a entrever através dos seus poros, balas de canhão incandescentes e facas cheias de sangue. Pois se os últimos devem ser os primeiros, isso só pode acontecer após um embate decisivo e mortal entre os dois protagonistas. Essa vontade firme de levar os indivíduos para o início da fila, de fazê-los galgar rápido demais, segundo alguns, os escalões que definem uma sociedade organizada, só poderá triunfar se todos os meios forem colocados na balança, inclusive, é claro, a violência. O que ele está falando aqui? Olha, a violência é inevitável no processo de colonização. Então, não queira vir você, homem branco ou europeu, que é a mesma coisa, colonizar, e a colonização, por definição, já é uma violência. Não queira você colonizar, usar de violência, enfim, fazer tudo que a gente sabe que é feito, a colonização, e depois não queira que o processo de descolonização, na época ele usava descolonização, hoje tem autor que usa decolonização. Não queira depois você que o processo de retomada seja pacífico. Não tem espaço para isso, não há como ser pacífico. Ele faz quase aqui uma incitação à violência. Quando eu li isso, eu me lembrei de um documentário que tem na Netflix, não sei se ainda tem, eu vi faz tempo, da Nina Simone, era um documentário sobre a Nina Simone, e aí tem uma passagem que ela está lá num palanque, ela está lá naquele contexto dos direitos civis, lá da década de 60, ela incitando a população negra a atacar os brancos. Pensem o pavor que deve ter surtido essa fala dela. Aí me fez lembrar também daquele outro livro, Onda Negra, Medo Branco, que é aquela discussão sobre o que fazer com os negros, com os ex-escravizados após a abolição da escravatura. Muitos tinham medo de eles se revoltarem. Imagina, nós os escravizamos por ano, eles vão se voltar contra a gente. Então, esse medo, que é o mesmo medo também que ricos têm de pobre revoltado, quando os pobres se revoltam, é aquele que surfa em cima da condição miserável do outro, e quando vislumbram a reação do oprimido, já fica com medo. É a mesma situação de pobre que faz revolta, quer fazer revolução, que é o medo do comunismo. A onda comunista é a mesma. Gente, é a mesma situação. E aí, um outro trecho que eu vou ler aqui, que eu destaquei. Uma burguesia tal como se desenvolveu na Europa pôde elaborar uma ideologia a fim de reforçar seu próprio poder. Essa burguesia dinâmica, instruída, laica, conseguiu pleno sucesso em seu empreendimento de acúmulo do capital e deu à nação um mínimo de prosperidade. Nos países subdesenvolvidos, vimos que não existia uma verdadeira burguesia, mas uma espécie de pequena casta de dentes afiados. Ávida e voraz, dominada por uma mentalidade medíocre e acomodada com os dividendos garantidos pela antiga potência colonial. Essa burguesia, sem previsões a longo prazo, sem planejamento, revela-se incapaz de grandes ideias de inventividade. Ela se lembra do que leu nos manuais ocidentais e imperceptivelmente transforma-se não mais em réplica da Europa, mas em sua caricatura. E aqui ele faz a crítica desse processo burguês por refinar-se. É quase... É quase não. É praticamente uma invenção de si mesmo. Não é um processo natural. Ele está, tipo, tirando onda, né? Não é uma educação orgânica para a melhoria do próprio ser, para a formação do próprio ser. É uma educação que busca, é uma formatação para ser parecido, para se mimetizar. Ela projetou um lugar para estar, ela projetou um modo de vida, o ser europeu, para estar lá. A burguesia de país subdesenvolvido consegue ainda ser pior do que burguesia de país desenvolvido. Ele sempre deixa claro isso em várias passagens. É disso que ele está falando, dessa burguesia local que se forma em país subdesenvolvido, que admira o seu opressor e se projeta nele. E qualquer processo de evolução pelo qual a pessoa está, seja esse processo formativo, ou está para a educação, seja, sei lá, econômico, ela se desenvolve economicamente, tem sempre ali como modelo, o modelo europeu, né? É uma formação que busca uma formatação para se mimetizar. Ele fala mais ou menos isso em várias passagens. Eu acho que não só dessa obra, acho que da outra obra também dele, pelo que eu me lembro. Esse é um ponto que ele discute bem. Tanto é que aqui mais um trecho. Ora, nas colônias, a realidade econômica é uma realidade burguesa estrangeira. Através de seus representantes, é a burguesia metropolitana que está presente nas cidades coloniais. A burguesia nas colônias é, antes da independência, uma burguesia ocidental, verdadeira sucursal da burguesia metropolitana e retira sua legitimidade, sua força, sua estabilidade dessa burguesia metropolitana. O que ele chama de burguesia metropolitana é a burguesia lá da Europa, né? Nós aqui, nos países colonizados, somos os filiais da metrópole. Durante a fase de agitação que precede a independência, elementos intelectuais e comerciantes nativos no interior dessa burguesia importada tentam se identificar com ela. Existe entre os intelectuais e os comerciantes nativos uma vontade permanente de identificação com os representantes burgueses da metrópole. É aquilo que eu falei, né? Se querer ser muito parecido com o seu opressor e, às vezes, até ser confundido com ele. E agora, eu vou comentar aqui um trecho do pós-fácil do Lusartre, o que eu destaquei aqui do que ele disse. Neste caso, ele está fazendo uma fala direta com o leitor, né? Porque era um prefácio, então ele estava praticamente apresentando a obra de Fanon. Neste caso, dirão vocês, joguemos este livro pela janela. Neste caso, dirão vocês, joguemos este livro pela janela. Por que ler se não for escrito para nós? E aí ele fala, por dois motivos. O primeiro é que Fanon explica aos seus irmãos como vocês funcionam. Vocês, europeus. Seus irmãos, os colonizados. E desmonta para eles o mecanismo de nossas alienações. Aproveitem para descobrir a si mesmos em sua verdade de objetos. Ele falando para os europeus. Nossas vítimas nos conhecem pelas feridas e pelos brilhões. É o que torna seu testemunho irrefutável. Basta que nos mostrem o que fizemos delas para sabermos o que fizemos de nós. Isso é útil? Sim. Pois a Europa está na iminência de explodir. Isso é o que diz Sartre. Então, aqui ele se coloca realmente na posição de opressor. Então, assim, presta atenção no que ele fala, que ele está falando com conhecimento de causa. Veja como ele nos mostra horríveis para os seus irmãos. E nós somos realmente assim. É basicamente isso que ele fala. E aí, depois, outro trecho, ele fala assim. Tenham coragem de ler este livro. Primeiro, porque ele os fará sentir envergonhados. E a vergonha, como disse Marx, é um sentimento revolucionário. Veja, eu também não posso me desprender da ilusão subjetiva. Também lhes digo, abre aspas, está tudo perdido, a menos que... Reticência. Fecha aspas. Como europeu, roubo o livro de um inimigo. Inimigo, assim, nesse contexto que ele está apresentando. Como europeu, roubo o livro de um inimigo e o converto num instrumento para curar a Europa. Aproveitem. Uma última coisa que eu quero comentar. Eu disse que não ia comentar, mas enfim. Eu percebi que o Fanon, ele era marxista. A mesma clivagem que Marx faz, né? Que analisa boa parte de suas análises, né? De economia política, de questões sociais. É a partir da condição de visão de classes, né? Proletariado, burguesia e tal. A partir dessa perspectiva, então ele faz essa clivagem social para fazer boa parte de suas análises, inclusive do capital. O Fanon faz essa mesma clivagem. Ele vincula essa questão de classe com a condição de colonizado. Porque tem uma parte que ele fala aqui, eu procurei, mas acabei não achando. Ele fala, se é branco, é rico. Se é rico, é branco. Liga a condição étnica, que é também social. Porque, assim, se é preto, também é colonizado, né? A gente tem que pensar isso. Quem aqui neste mundo que tem a pele de uma outra cor, seja avermelhada, como se diz, a pele mais escura, né? De modo geral. Que país não foi colonizado? Etiópia, talvez. Mas a gente está falando de um país que é grande, que é a minoria da minoria. Então a gente pode fazer essa associação, né? Se é preto, é colonizado. Se é colonizado, é pobre. Percebam, há uma questão lógica aí. Não estou falando que todo colonizado é preto. Estou falando que todo preto já foi colonizado. Estou falando que todos que foram colonizados são pretos. Tem aí uma questão de lógica. Estou falando que todos que são pretos foram colonizados. É diferente, certo? Porque há brancos colonizados, mas há pretos que não foram colonizados? Só a Etiópia, talvez. Eu não conheço nenhum outro caso. Então, assim, Índia, né? Também tem pele escura. Enfim, ele faz essa associação que me parece bem legítima, certo? Ele não discute as coisas nesse termo que eu estou colocando. Ele não discute as coisas nesses termos que eu estou colocando. Mas ele fala, tem uma passagem que ele fala. Se é branco, é rico. Se é rico, é branco. Então, de maneira inexorável. Certo? Pronto, já falei demais. Muito obrigada, Bise. Tchau, tchau.